Segundo o Sol, quinta-feira, 7 de junho, capítulo 22. Antes dos detalhes, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigada! Luzia consegue fugir sem que Carola veja. A Genura e Nisse tentam ajudar Selma. Laureta e Ícaro são presos. Maura consegue livrar Rosa da prisão e Onan desconfia. Luzia desabafa com Grua e Cacau sobre seu encontro com Carola. Cacau alerta a irmã para ficar longe de Valentim. Yonan avisa Cacau sobre a prisão de Ícaro. Cacau consegue tirar Ícaro da prisão e o sobrinho decide voltar para a casa da tia. Carola se recusa a ajudar Laureta. Viana provoca Laureta na prisão. Lurival não resiste e Selma acusa a construtora de Severo pela morte do marido. Karen e Edgar se desesperam. Robert Val liberta Laureta da prisão. Pai de Dico pede que Grua alerte Luzia sobre uma surpresa. Valentim diz a Luzia que Beto é seu padrasto. E para mais detalhes da sua novela favorita, clique num desses vídeos na sua tela. Obrigada pela companhia e até a próxima!